Mano, bom dia. Falou, bom dia. Falou, bom dia. O neném já tá pra lá. Todo boleado. Vamos trocar a fralda. Né, filho? Vamos ter que fazer. Família, bom dia. Mano, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu disse que não. A pessoa acordou bem alegre. Acabamos de acordar. Eu até que acordei mais cedo, né? Fui meter a mandioca do bebê e acusei a vapor. Que ele vai comer na primeira refeição dele antes de matar bicho. Ele e a Adriana. E agora vou trocar a fraldinha de neném. E ele me gritou, mamá, mamá. Vamos trocar a fralda. Vamos abrir as janelas. A nossa máquina ficou. Mano, eu vou vos contar. É a minha vida. Quando a minha máquina não tá boa. Fica de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Vem cá, mano. Vem. Vem. Então, hoje tenho muita coisa pra fazer. Roupa pra lavar. A mão. Por isso que eu quero começar o meu dia já produtivo. Vamos calçar, filho. Vem, vamos calçar. Calçada, né? Calçada. Tá calçada. Vamos abrir a janela. E vamos ver como é que tá o nosso dia. Bom dia. Bom dia. Ah, Deus. Obrigada pelo dia, pai. Que dia lindo. Tem som, manas. Olha aqui. Nesse dia. Ah, meu Deus. Que dia lindo. Vem, 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 vem. Dia abençoado. Bonito. Vem, neném, vem. Deixa aí ver a mandioca. Porque já deve estar cozida. Eu deixo cozer na panela de pressão. Fica bem mais fixe. Porque ela fica aqui bem crocante. Deixa passar a ver. Manas, o dia hoje tá muito bonito. Olha aqui. Meu Deus. Que sol. Que dia. Muito bonito. O dia tá bonito. O dia tá bonito. Então, manas. É. Manas, tem muita coisa pra fazer hoje. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu tô aqui já programar pra fazer. Quero lavar o cabelo da grande. Quero passar umas roupas mais, manas. O objetivo, assim, principal vai ser passar umas roupas a mão. Porque não tem roupa ao Júnior, manas. Se eu ficar dois dias sem lavar roupa. Tipo a roupa do Júnior toda e da Adriana. Toda fica suja. Porque esse tipo tem pouca roupa, né? Só se eu ficar dois dias, manas, sem lavar roupa. Você pensa que é azar na vida. Toda roupa fica suja. Mas, enfim. Vou só fazer com o Júnior. Esta. Ainda tem que regar a horta também. Mas a horta não vou regar. Vou mandar a Adriana ou a Gandhi regarem. Porque eu preciso começar. Já meti a mão na mão também. Vou já lavar roupa primeiro. Olha aqui, manas. Bem cozidinha. Tá vendo? Eu. E aí, manas. Eu aproveito tudo. É porque, vei. Quando tá fervida. Ela fica mole aqui. Então, eu aproveito e comendo. É. Só então, manioca. Possa. Com uma mão é bem complicado, né? E aí, então, aproveito e comendo da parte boa. E essa parte dura deixa. Depois, levo no adubo. E aí, eu gosto de comer toda. Vê como é que ela fica bem mole. Para comer. Para o Júnior comer. É bom mesmo ferver assim. A vapor. Ela fica bem mole. E bem farinhenta. Essas cores assim pretas de lado. Que vocês estão a ver, mas não é porque. Lava no congelador. E a ferveu. E porque também essa manioca não tava lá muito fresquinha. Por isso é que tá assim. Eu vou aproveitar. Vamos comer mesmo já logo de manhã. Vê. Bem mole. Ô, bebê. Tá, dá aí, filho? Deixa eu refeiçer. Tá, meto. 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 Nada. Não foi isso. Não foi você que fez isso? Não foi o Júnior. Foi o Júnior, né? Vamos lá. Não foi. Não foi o Júnior. No ano. Não foi. Não foi. Tchau. 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 A vida é essa, né? Mas nós conseguimos organizar a sala toda, está toda limpa. A cozinha também não está muito suja. Dei um jeitinho aqui no chão. Como antes já tínhamos lavado a louça, então só tem mesmo aquelas loucinhas aí, básico. Esta panela que fizemos para as bases todas lavei. Lavei esta roupinha que já estava na água, mas agora vou lavar mais. Tchau. Tchau. A bela da minha boneca cresceu, cresceu. Adriana, linda filha. Obrigada, amor. Sinada, minha princesa. O cabelo está crescendo. Manas, olha. A Adriana está buscando ganhar. A Adriana está buscando ganhar os cabelos. Não estou ganhando se não ficar com o cabelo mais grande. Você está ganhando, Júnior? Júnior, você está com o cabelo mais baixo do que você? Não, você está com o cabelo mais baixo do que ele. Né? Olha, as manas, fiz um arroz de legumes com lulas. Para o almoço. Olha, tá? Banho tomado da pessoa, mana. Ui, hoje consegui organizar a casa. Há tempo. Fazer o almoço. Há tempo. Nada, organizar os meus filhos. Há meio tempo. Manas, queria responder aqui algumas questões. Que vocês estavam a me fazer muitas perguntas nos comentários. E algumas até também. Vem a mensagem no Instagram e no Facebook. A perguntar por que costumam me desapegar das coisas. Se a gente vai emigrar ou se a gente vai trocar de imobiliário. Até hoje eu não falei, não no sentido de fazer suspense, mana, porque eu vou dizer, detesto suspense. Eu penso que as pessoas devem ser mais abertas possível, porque o que é bom é bom. Não precisa se esconder, não sei o que, detesto suspense. Mas eu não vos falei até agora, porque, mana, eu precisava de viver primeiro a experiência e depois partilhar com vocês. Mana, porque é assim. Eu e meu marido, nós procuramos ter um pensamento só. Procuramos ter um objetivo de vida só. Então, mana, é claro que eu já vos disse até no vídeo. Acho que foi o antepenúltimo vídeo aqui no canal. Que eu disse que nós pensamos sim, estamos a pensar sim, muito na possibilidade de emigrar, emigrarmos. Mas eu não estou a vender as imobilias nesse sentido de emigrar, mana. Até porque, tipo, eu era uma pessoa muito apegada a bens materiais, tipo, a coisas. Tipo, eu sou, eu era, até agora sou, mas luto para não ser. Eu gosto muito de cuidar e ter sempre as minhas coisas comigo. Tanto mais que as minhas panelas que eu tenho, mana, são as minhas primeiras panelas, algumas, né? São as primeiras panelas de quando eu me casei e muitas outras coisas. E o meu marido é totalmente o oposto do meu. O Tobias é uma pessoa, assim, de mão super aberta. O Tobias é aquele tipo de pessoa, assim, se ele compra, qualquer coisa que ele compra, tipo um tênis, alguma coisa. Aí você diz, uau, tênis muito bonito, gostei muito. Ele vai te perguntar, queres? Pode ser aquela coisa que ele tanto cria e agora conseguiu. Ele vai te perguntar, queres? Se você dizer que sim, ele vai pegar e vai dar. E eu gosto muito desse tipo de pessoa e também estou nesta pedalada, né? Claro que eu antes era mais, assim, não é que eu não gosto de partilhar. Eu gostava de partilhar, mas tipo, ya, toma esta aqui para ti ou o novo é para ti. Mas eu estou a dizer no sentido de me liberar, de me libertar das coisas. Tipo, não, não quero mais. Ou, tipo, está ali, já não preciso mais. Tipo, vida mais minimamente possível. Não sei se vocês estão a me entender. Eu tinha muita dificuldade quanto a isso. Então, eu estou a me desfazer das coisas. Não porque vamos emigrar. Pensamos sim emigrar, mas não no sentido de porque vamos emigrar já ou alguma coisa parecida. Não é mesmo no sentido de me desfazer de coisas que eu acho que eu não preciso. Vida minimalista. É basicamente isso, manas. É uma vida, tipo, não preciso disso, não preciso daquilo. Então, estou a tentar me desapegar de muita coisa porque eu sei que o melhor está para vir. E quando a gente se ocupa muito com coisas, mesmo a gente sabendo que merecemos algo melhor, mas estamos sempre com o pior, o melhor não vem. Então, é nesse sentido. Espero muito que vocês tenham me compreendido. Manas, vê, deu para lavar o bocado do sol. E aqui também. O outro pé das sandálias são aonde, filho? Júnior, o outro pé das sandálias. Vem cá calçar, filho. As minhas bonecas aqui a comer em pipoquinha. Está boa a pipoca? Já acabou praticamente, hein? Estão a ver boneca. Isso aqui, qual é o nome dessa série? Harry Danger. Hã? Harry Danger. Harry e? Harry. Harry. Harry Danger. Da vez passada, no vídeo passado, agora fico bem atenta para ver se o vídeo está contado ou não. Por quê? Por quê? Ah, que o amor da minha vida. Acaba de chegar. Para. Tipo, o amor faz vergonha. Olá, mano. É assim, eu já pensei em fazer trollagem nesses senhores. Mas eu fico com medo porque o Tobias é capaz de falar coisas absurdas. Não dá para fazer brincadeira com esses senhores e filmarem. Só dá para ficar uma key off. Porque ele fala nada. Ah, naquela hora eu estava dizendo o quê? Que do vídeo passado, minha cabeça é verdade, eu me esqueço. Do vídeo passado, meti outro fone e pensei que estava filmado. Afinal, nem estava filmado. Depois de muito tempo eu a editar o vídeo é que vi que faltava parte. Então, agora fico bem atenta para ver se está filmado ou não. Júnior, senta. Júnior, senta bem para a mamãe, ó. Senta bem. Esse medo de mamãe dele é assim, mana. Júnior, de noite então... Complicado. Mana, nós estamos sem água. Desde ontem sem água. Segundo comunicado, parece que só vai estabelecer a água. Tipo, só vai estar mesmo a passar bem todos os dias e a todo momento. No dia 18. Muito tempo que a gente vai ficar assim nessa falta de água. Então, eu queria lavar o cabelo da ganda. Como o nosso cabelo crespo, precisa de muita água aqui para lavar mesmo muito bem. E não tem água ali. Então, vou ver se talvez mais tarde, quando a água se restabelecer, Eu vou lavar o cabelo dela. Ou então, vou aproveitar bastante água hoje, que é para amanhã lavar. Sim, filha? Eu vou lavar a água do balde e puxar. Água do balde, temos que usar muito bem para não acabar rápido. Porque depois, se a água não vier hoje, vamos precisar. Vamos comer o que a gente vai fazer. Não é? Então, temos que usar bem. Então, Mana, agora. Acabei de comer agora. Apenas lavei aquela roupa que vocês viram. E ela vai ter mais, mas não deu. Por causa mesmo desta condição. Então, Mana, o vídeo é esse. Espero muito que vocês gostem. Agora estou aqui. Daqui a nada, vou descer com as miúdas. E vamos ir lá embaixo. Espero muito que vocês gostem. Um beijo, meu Deus, coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.